e hoje eu vou ensinar a vocês como criar uma dmz no microteio muita gente tem essa dúvida a respeito da dmz como muitas pessoas já sabem quem tem um molde dsl ou um roteador sem fio lá na opção de firewall tem uma opção chamada dmz que quando a gente habilita esta opção a gente faz com que o firewall do equipamento libere todas as portas para um determinado ip então eu vou ensinar a vocês hoje como abrir todas as portas para um determinado ip no microteio vamos lá pessoal aqui em ip firewall nat eu vou clicar aqui na aba sinal de mais aqui eu vou colocar dst nat aqui em interface eu vou colocar interface de saída no caso a interface de internet e aqui é o meu discador da gvt e em acion eu vou colocar dst nat em tuba ds vou colocar o ip de saída que eu quero que o microteio que repasse todas as portas para ele então vamos lá 10.5.5.2 esse é o meu ip de saída pessoal aqui em tuba porta a gente não mexe aplicar e ok pronto pessoal aqui eu criei uma regra onde eu vou colocar o ip de saída que eu vou colocar o ip de saída que eu quero que o microteio que repasse todas as portas para ele então vamos lá 10.5.5.5.2 vamos lá 10.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 onde você quer acessar o seu MikroTik remotamente, só que ao criar essa regra, você estará repassando todas as portas para a QIP, então se você tentar acessar o seu MikroTik via SSH, você não vai conseguir, então a gente vem aqui TCP, protocolo aqui e coloca TCP e em DST Porta, a gente vai colocar aqui a porta 22 do SSH, do protocolo SSH e vamos marcar aqui, com isso eu quis dizer o que pessoal? Que todas as portas serão repassadas para o IP 10.5.5.2 menos a porta 22, ok pessoal? Aplicar o que? Então, nesta vídeo-aula eu ensino a vocês como criar uma DMZ no MikroTik. Tenha uma boa noite e até a próxima aula.